Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu vou atender o pedido do Dasegan. Ele quer que a gente explique os intervalos compostos. Nós vamos falar isso vinculado ao violão. Ok? Então vamos lá. Teoricamente, os intervalos compostos são aqueles que ultrapassam uma oitava. Dó, dó, você tem uma oitava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se você pegar a nota fá, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Todas vão dar oito, por isso uma oitava. O intervalo composto é quando você passa de oitava. Vai para a nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta e décima quinta. Isso seriam os intervalos compostos. E existe um macete bem fácil para você não precisar contar tanto. Se você quer saber, por exemplo, quem é a décima primeira de dó, Você tem duas opções. Você conta de dó até a décima primeira nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Ou simplesmente parte da oitava. A oitava de dó não é o próprio dó. Então você já está na oitava. Dó, ré, mi, fá. Oito, nove, dez, onze. Simples assim. A melhor maneira de você gravar isso é você pegar a tabela, que eu vou deixar aqui em cima. Todo intervalo simples de segunda é um composto de nona. Todo intervalo de terça é uma décima. Quarta, décima primeira. Quinta, décima segunda. Sexta, décima terceira. Sétima, décima quarta. E oitava, décima quinta. Sendo que alguns desses intervalos compostos não têm uso prático, principalmente no sistema de cifragem. Na cifra popular. Por exemplo, você nunca viu um dó, uma letra C, com um dez na frente. Porque o dez é o mesmo intervalo da terça. Que não tem cifragem. A mesma coisa acontece com a quinta. Você nunca viu C com doze. E nem, por exemplo, viu um dó, letra C, com quatorze. Que seria a sétima. Certo? Vamos lá agora, no violão. Começar a entender essa relação do intervalo composto no violão. Lembrando que é legal você, teoricamente, fazer alguns exercícios para poder você acostumar a pensar rápido nos intervalos compostos. Por exemplo, a pessoa pergunta para você, faz a nona de Sol. Se você já sabe aquele macete, que é a segunda, só o Lá. A nona de Sol é o Lá. Na prática do violão, por exemplo, se você tem a nota Sol, o Lá, teoricamente, não é a nona, é a segunda. Para ele ser nona sonoramente, ele teria que ter feito uma oitava acima. Lá, Lá. Então, aqui está o Sol, e aqui está a nona dele, que é um Lá. O violão e outros instrumentos não vão seguir a risca essa regra. Por exemplo, eu vou fazer aqui um acorde de Lá com nona. Primeiro eu vou descobrir quem é a nona de Lá, porque o acorde de Lá você já sabe fazer. Simples. Acorde de Lá maior. Para me incluir a nona, eu vou pensar naquele macete. A nona é a segunda. Lá, Si. Eu não preciso contar as oito notas mais uma. O intervalo de segunda é o mesmo de nona. Então, eu tenho esse Lá aqui. E vou ter o Si, por exemplo, soltando a corda aqui. Isso pode ser um Lá com nona. Sendo que eu perdi a terça. O desfiz da terça aqui, que é o Dó sustinido, para fazer a nona. Certo? Eu poderia manter a terça aqui e fazer o Si aqui. Lá, Si. Fica mais completo. Aqui eu tenho um acorde de Lá com nona. Sem tirar a terça. E esse Si está realmente uma nona de distância. Ok? Então, vamos dar outro exemplo, para você poder entender. Um Ré com quarta. Que é muito comum. Ok? Na verdade, aqui, teoricamente, eu não estou fazendo a quarta. Eu estou fazendo a décima primeira. Mas, na cifragem, você vai ver o número quatro. Por que é a décima primeira? Porque, ó. Ré, Mi, Fá, Sol. Não. A quarta seria o Sol. Se eu quiser fazer aqui um, digamos, um Real. Eu teria que soltar essa nota aqui e fazer o Sol aqui, ó. Isso seria um Ré com quarta. Só que, no caso, eu mantenho a terça. O que na teoria da música não poderia acontecer. Na teoria. Na prática, pode, tá? Porque a teoria vai dizer que esse acorde não existe. Existe. É ele aqui, ó. E vindo a Si, eu, é bonito, né? Tá? Mas eu tenho a terça e a quarta. Então, isso aqui seria um Ré com quarta. Mas a gente faz normalmente aqui, ó. Substitui a terça pela quarta. Mas, na verdade, aqui é uma décima primeira. Pode estar confuso? Não tem problema. O importante é você saber que o violão te dá essa liberdade. Você pode usar o intervalo composto de forma simples. Ou o intervalo simples de forma composta. O importante aí é você escolher a melhor sonoridade e também a melhor digitação. Por exemplo, apareceu pra você fazer um Dó com sétima e décima terceira. Opa. Vamos lá. Você já sabe fazer o Dó com sétima. Ou assim. Ou assim com a pestana. Os dois desenhos básicos. Agora você vai colocar a décima terceira. Você vai pensar. A décima terceira é a mesma coisa que o intervalo de sexta. Então. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu tenho que acrescentar a nota Lá. Ok? Aí você vai ver. Eu tenho um Lá aqui. Mas se eu fizer o Lá aqui, eu vou perder o Si bemol aqui. Então fica inviável fazer aqui. Eu posso tentar fazer o Lá em outro lugar. Eu tenho um Lá aqui. Ah, então se eu fizer esse desenho aqui. Eu tenho um Dó com sétima e sexta. Ou Dó com sétima e décima terceira. E aqui realmente ele está como décima terceira. A distância composta. Ultrapassou uma oitava. Quando você está na quarta corda, por exemplo. Montando o acorde na quarta corda. Essas opções de distância do intervalo composto diminuem. Você quer fazer, por exemplo, aqui. Ré com sétima e décima terceira. E você quer montar o acorde aqui. No Ré tradicional. Ré com sétima aqui. A décima terceira é o Si. Você não vai ter dedo para colocar o Si aqui. A quinta que está aqui, que é o Lá. Que você pode descartar. Você pode fazer o Si aqui e pronto. Você tem a sétima, que é o Dó. E a sexta, que é a décima terceira. Esse acorde aqui, com esse som, com esse timbre. Ele tem a décima terceira como sexta. Intervalo de sexta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu fizer aqui na quinta casa. Eu vou ter o mesmo desenho de antes. Se eu não tocar essa corda aqui. Eu não preciso nem colocar esse dedo. Aqui eu posso colocar caso queira fazer uma variação. Aqui ele está como décima terceira. Na cifragem popular, você vai ver lá a cifra. D, sete, aparentes, treze. Se você vai fazer assim. Se você vai fazer assim. Ou assim. Aí é com você. A cifragem não te diz aonde você vai fazer. A escolha é livre. Já a partitura já define tudo direitinho. É mais completo. Ela já te mostra qual a formação que o compositor quis mostrar para você. Ok? Bom, então o intervalo composto é simples. É só isso. Quando ultrapassa uma oitava. E você tem a tabelinha para ajudar a pensar mais rápido. Então os mais usados são a nona, que é a segunda. A décima primeira, que é a quarta. E a décima terceira, que é a sexta. Ok? Boa prática. Põe as mãos nas cordas. Porque o violão é para todos. E a terceira, que é a sexta. Obrigado.